Agora eu tenho outro chamado ao vivo, vou conversar com o nosso repórter Maurílio Goldner pra trazer informações da grande atriz Eva Vilma, internada em São Paulo com um quadro de pneumonia. Me falaram que não é Covid, né, Rafael Pena Tunes, meu diretor? Não é Covid. Com 87 anos, a atriz está em uma unidade de tratamento intensivo de um hospital aqui na Zona Sul da capital paulista. Maurílio Goldner tá lá, tem as primeiras informações pra gente do último boletim médico da atriz. Mas conta pra gente, é Covid ou não é Covid? Maurílio, eu tinha lido agora há pouco que não era Covid, ela fez novos exames, explica pra gente, boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino, pra você também e a todos que acompanham o Balanço Geral. Ela fez a coleta do exame que detecta Covid quando ela chegou aqui ontem e saiu o resultado que deu negativo. Portanto, não é Covid, mas é também um problema respiratório, uma pneumonia que por isso está sendo tratada na UTI. A Eva Vilma está em estado estável, sem febre, mas ela recebe oxigênio por um cateter. É em alta intensidade, segundo os médicos. Tá precisando de bastante oxigênio por enquanto, mas a expectativa é que o quadro melhore nas próximas horas. Ela permanece, portanto, na UTI desse hospital aqui da Zona Sul de São Paulo. Eva Vilma tem 87 anos, 66 anos de carreira, Gotino, e está recebendo a solidariedade de muitos amigos, de muitos fãs e de muitos familiares por aqui. A torcida é muito grande pra que ela se recupere logo, deixe a UTI, vá pra um quarto e fique apenas em observação. A gente segue acompanhando e eu volto a te chamar qualquer informação nova, viu? Obrigado, obrigado, Maurílio. Então, caso da Eva Vilma, eu fui jogar aqui rapidinho na internet pra confirmar o nome do marido dela, que eu sabia que ela tinha sido casada com um grande ator por muito tempo. E aí eu vi, ela foi casada com o Carlos Zara de 79 até 2002. Mas eu não me lembrava que ela tinha sido casada também, no primeiro casamento dela, com o John Herbert. Johnny Herbert é o ator de 55 a 76, de 1955 a 76. E depois, em 79, ela casa com o Carlos Zara até 2002. Carlos Zara também foi um grande ator e aí ele faleceu no ano de 2002. Ô, Lombardi, a Eva Vilma é uma das grandes atrizes do nosso país, internada neste momento com pneumonia. Pneumonia, ela que estava fazendo tudo certinho agora aí na pandemia, com isolamento, com distanciamento social, na quarentena, por conta da idade e por ser grupo de risco. Fala, Lombardi. Dos males o menor, né, Gotino? Pelo menos não é Covid, dá pra tratar essa pneumonia. Agora, você falou bem, né? Eu conheci o Johnny Herbert, foi o primeiro marido dela. Depois, ela largou do Johnny Herbert, casou-se com o Carlos Zara. O Zara morreu até antes que o Johnny Herbert. O Johnny Herbert começou junto com ela na TV Tupi. Eles são pioneiros, eram pioneiros das novelas da televisão. Mas ela vai sair dessa, viu, Gotino? A gente tá na torcida e rezando por ela. Você trouxe a informação completa. O Carlos Zara estava casado com a Eva Vilma quando ele faleceu em 2002. E o Johnny Herbert, ator também muito famoso, morreu em 2011. O Lombardi tem uma cabeça aí que ele lembra de tudo. O Lombardi tem uma cabeça aí que ele lembra de tudo.